Música Então esfrega, então esfrega, então esfrega, então esfrega, então esfrega, então esfrega esse bumbum pro pãe Hoje nós vamos fuder, não pode se esquecer Ela curte balada, ela curte doitada, ela beija na boca em todas festinhas Mas se brotar aqui na treta, tem que dar xerequinha Se brotar aqui na base, tem que dar xerequinha Mas se brotar aqui na treta, tem que dar xerequinha Se brotar aqui na base, tem que dar xerequinha DJ Henrique de Ferraz Põe a banha pra se levantando pra sua puta, quem do já fica maluca Olha o DJ que te deixa soltinha, olha o DJ que te deixa soltinha DJ Henrique de Ferraz Trepando pra sua puta, trepando pra sua puta Então esfrega, então esfrega, então esfrega, então esfrega, então esfrega esse bumbum pro pãe Hoje nós vamos fuder, não pode se esquecer Ela curte balada, ela curte doitada, ela beija na boca em todas festinhas Mas se brotar aqui na treta, tem que dar xerequinha Se brotar aqui na base, tem que dar xerequinha DJ Henrique de Ferraz Se brotar aqui na base, tem que dar xerequinha Se brotar aqui na base, tem que dar xerequinha Se brotar aqui na base, tem que dar xerequinha Se brotar aqui na base, tem que dar xerequinha Se brotar aqui na base, tem que dar xerequinha Obrigado.